O técnico argentino Jorge Sampaoli está empenhado em construir um atlético vencedor dentro de campo. O treinador madruga na cidade do Galo para planejar as atividades diariamente. A revelação foi feita pelo diretor de futebol Alexandre Matos. O treinador adotou a rotina desde a retomada das atividades, depois de dois meses de paralisação. Durante o isolamento social, o contato do comandante com o dirigente pelo telefone era diário. Matos afirmou que o convívio com Sampaoli no Atlético tem sido bom. O dirigente destacou a ansiedade do treinador pela retomada das partidas. Na primeira semana de atividades, Sampaoli comandava treinos para grupos com cinco ou seis atletas. Agora, depois de mais testes realizados pelo departamento médico do Atlético, o treinador poderá montar trabalhos para grupos de até nove jogadores. E aí E aí